Parofa Macato cidadão Vindo da Paraíba Ou era Pernambuco, Ceará, não sei Só sei que é lá de Riva Dezessete anos, dezessete irmãos Dez ainda com vida Saiu pelo Brasil Foi para São Paulo Levou quase nada O que mais pesava era um montão de carro Pau pra toda obra Vontade de sobra Em busca de trabalho Ah, minha mãe É mais bonito do que você pensa Ah, meu pai Arranjei esse vício Aqui no edifício Abraço, tchau e benção Primeiro salário Metade pra família Aí comprou raibã Calça de bludins Rádio de pilha Ainda sobrou um soco De muita hora extra Ai, que maravilha Conheceu uma moça No Ibirapuera Morena bonita Gente de artista Flor de primavera Ai, então danou-se E ele apaixonou-se Namorou com ela Ah, minha mãe É mais bonito do que você pensa Ah, meu pai Agora eu sou pai Que nem cê é meu pai Abraço, tchau e benção Ah, minha mãe É mais bonito do que você pensa Ai, meu pai Coração ferido Mais que arrependido Que saudade Imensa Boa noite, boa noite Boa noite, queridos amigos telespectadores da rede de vídeo e televisão Boa noite, queridos amigos Queridos colegas Estamos iniciando mais um Silvio Brito em Família Um programa que tem como objetivo Mostrar o lado bom e bonito Que existe em todas as coisas E eu estou me lembrando aqui Quando eu saí lá do meu rincão Nem podia imaginar Que a vida na cidade Era uma bruta vaidade É, que a vida na grande cidade Era uma bruta vaidade Que eu podia me enganar Mas o tempo foi passando Aí, então, eu pude comprovar Que aquela investida Era uma tola saída Que eu busquei para provar Que seria um vencedor Nessa dura batalha Onde tudo eu arrisquei Hoje, após tantos anos Entre tantos desenganos Sinto uma... Uma imensa falta de você Tô voltando finalmente As origens que eu deixei Com muita mágoa no peito Mas também quase refeito Das angústias que eu provei Abro a porta em seus braços Choro igual uma criança Que reencontra o brinquedo Que há muito tempo havia perdido Mas agora não sabe mais brincar Tô voltando de mansinho Eu sou o mesmo passarinho Tentando voltar Será que fui mesmo um vencedor? Mesmo tendo conseguido tudo Que eu pude almejar? É... Eu tô voltando Tô voltando de mansinho Porque... Eu sou o mesmo passarinho Que voltou Que tá retornando Ao seu lugar Nós estamos hoje É... Iniciando um programa Que tem como tema Voltando às origens Hoje eu gostaria de refletir Um pouco com vocês Conversar com vocês Com os nossos convidados Sobre essa volta às origens, né? Essa oportunidade que a vida nos dá De sempre poder voltar E a frase do dia é Não adianta buscar lá na frente O que a gente deixou lá pra trás Tô muito feliz hoje Vocês não imaginam Porque eu tô recebendo Queridos amigos Eu tô querendo... Eu tô recebendo Assim um amigo em particular Que eu tenho uma história com ele Muito grande Porque é da minha terra Nascemos na mesma rua Uma pessoa que eu tenho Um profundo respeito Uma profunda admiração Um músico reconhecido Não só no Brasil Mas em todo o mundo Então é com muita honra Que eu tô te recebendo aqui Meu querido conterrâneo E amigo Wagner Tiz Obrigado, Silvio Conterrâneo não é só de cidade E região, não Conterrâneo de rua É, de rua Nascemos na mesma rua É, nascemos na mesma rua Nos vimos por ali Jogamos futebolzinho É E assim por diante Você sabe que O Milton Nascimento também Na mesma rua Na mesma rua Só que ele não jogava futebolzinho É, ruim de bola Bom de canto E ruim de bola Mas é um prazer Viu, Wagner Te receber aqui Poder falar do Do seu trabalho Da sua história Você está participando Você está participando Inclusive É uma participação especial Com o Guto Guto Web Então eu gostaria que vocês Aplaudissem o Guto Web Está aqui com a participação do Plaza O Nilo e a Luciane Pérez Pires Aliás, você é prima de uma querida amiga nossa Que é a Lena Pires Aproveitar e mandar um grande abraço A Lena Um abração, um beijo carinhoso para você Beijo O Vlad Toda a turma Bom, vamos começar então com o Vagnetismo Vamos Qual é a música? Qual é a música que eu programo Que eu participava Ah, então Vamos lá Uma versão para Eu Sei Que Vou Te Amar Que é uma das coisas mais bonitas Que eu já vi na música brasileira Eu já estou enjoado de tocar Mas as pessoas não sabem Estou enjoado de tocar Então, vamos lá Uma vez o Bituco falou isso para mim Sobre travessia Estou cantando isso há 30 anos 40 anos As pessoas não sabem Que eu não gosto de cantar isso Mas todo mundo quer que eu cante Então, tá bom Vamos lá Vamos lá Vagnetismo Aplausos 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 Amém. 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 Velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais, para moças flores, janelas e quintais, na praça vazia, um grito ai. Casas esquecidas, viúvas nos portais. Toda vez que o trem habita na curva da linha. Eu vou tocar uma música que nem está no meu CD. Mas como o clima está aqui de voltar às origens, essa música é uma música que se chama Interior. Eu nasci em Macatuba, uma cidade de 18 mil habitantes. Saí com 16 anos, fui estudar, fui morar fora, mas nunca perdi a essência da minha origem, que é do interior. Isso é muito bonito, isso é muito bonito. Interior, uma música minha e do Regis Webb. Participação do Nilo, do Plata, muito bonito. Nasci no interior, não tenho medo de dizer quem sou, nem sei pra onde vou, mas onde quer que eu vá aqui estou. Sem ter muito o que falar, vi meu corpo espalhar. Pensamentos de amor, de mudar o mundo. Mundo virador, pensando alto é pra lá que eu vou. Mundo virador, pensou no dia em que a terra parou. Vivo o interior, mas é caipira com orgulho e amor. Vivo o interior, mas é caipira com orgulho e amor. Vivo o interior, mas é caipira com orgulho e amor. Vivo o interior, mas é caipira com orgulho e amor. Vivo o interior, mas é caipira com orgulho e amor. Vivo o interior, mas é caipira com orgulho e amor. De um artista, e a gente dá a oportunidade pra vocês adivinhar de quem são esses olhos, de quem é esse olhar. É uma pessoa conhecida, que no final do programa nós revelamos e rendemos homenagem a ele também, pelo trabalho que ele fez. Quer arriscar? Alguém quer arriscar? Eu acho que é o Beto Guedes, cara. Você acha que é o Beto Guedes? Eu acho, cara. Você quer arriscar? Não estou identificando, não. Bom, vamos esperar. No segundo bloco eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica. Quer arriscar, Luciana? Acho melhor não. Bom, então, no segundo bloco eu vou dar uma dica, algumas dicas pra vocês. E no final do programa a gente vai revelar e render homenagem a ele. Bom, hoje não poderia faltar o nosso quadro com o psiquiatra aqui, falando tanto de loucura, né? O nosso quadro Tá Todo Mundo Louco. Vamos lá. Um quadro que conta as loucuras dos nossos amigos, dos nossos caras. Tá todo mundo louco. Oba! Tá todo mundo louco. Oba! Tá todo mundo louco. Tá todo mundo louco. Hoje a festa é na casa do Gaguinho. Só convivei a stop e a turma toda tá aqui. Ele é mal acabado, mas tem casa e tem o som Da cama, da cama, achando lindo, achando bom A festa tava bombando Todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo Bateu o desespero A casa é minha O som, o som é meu Olá, galera! Tá todo mundo louco. Oba! Tá todo mundo louco. Olha só, a gente tem muitas histórias, né? Treze anos de carreira Muitas histórias pra contar É Eu sou muito bom de fisionomia Mas Pra nome eu sou meio Entendeu? Eu que o diga porque eu tô há treze anos Às vezes ele esquece o meu nome É verdade Não, não é assim Mas Uma vez nós fizemos um show em São Paulo Tinha um radialista lá que era muito conhecido e tal E realmente Eu conheci, mas eu esqueci o nome dele E aí eu falei Rapaz, olha Eu te ouço todas as manhãs do seu programa E o cara falou Não, rapaz Meu programa não é de manhã Não é de manhã É de manhã É a noite Ele falou assim Não! Calma! Não! Tem aquela musiquinha assim, ó Que é O teu programa não é que ele tem aquela musiquinha que faz assim, ó O cara falou assim Ah, não Esse programa é o programa do rapaz lá do fulano e falou o nome Na hora eu do lado dele morri de vergonha Tá assim Ai, o Hugo de novo, dando Mas ele é um pouquinho teimoso Ele insistiu Se não, rapaz É o seu programa Você não tem aquele lance de você falar assim Ô! O slogan do cara O slogan do cara O slogan do cara Ele falou assim Não, não, não sou eu Aí ele virou as costas Era o outro Eu falei Ah, então tá bom Boa sorte Tinha pra lá Boa sorte Foi uma vergonha que nós passamos pra nossa carreira Mais uma dele aí Eu acho que isso é uma historinha um pouco divertida Que na hora foi intensa Mas a gente riu muito depois Super beijo, Silvio Brito Um abraço pra você Pra toda a galera que tá participando do programa Um beijo no coração Valeu Tá todo mundo louco Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convivei as top E a turma toda tá aqui Ele é mal acabado Mas tem casa e tem o som Da cama, da cana Achando o mundo, achando bom A festa tava bombando Todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo Bateu o desespero Aqui a casa é minha O som só é meu Tá todo mundo louco Oba 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 É, o Hugo e o Tiago contando as suas loucuras Todo artista, né? Todo tem uma história meio louca, meio maluca Eu vou pedir pra você contar E pro Wagner também contar pro nosso quadro Tá todo mundo louco Alguma loucura Porque todo artista tem alguma passagem muito maluca na sua vida Bom, eu quero falar agora com vocês Sobre um show que eu tô viajando com ele por todo o Brasil É um show muito bonito, muito emocionante Onde, além dos meus sucessos Eu revivo músicas de várias épocas, né? Desde o início da minha carreira Então, eu acabo cantando músicas em vários idiomas, né? E em vários estilos musicais É um show muito, muito eclético, né? E muito abrangente Então, eu quero curtir com vocês Um pouco desse show Vamos lá Olha aí, meus queridos amigos Nós estamos viajando com o nosso show Nosso novo show Anos Dourados Pelo país e fora também Vamos estar agora dia 13 de maio Em Guarulhos Lá na Praça Central Com o meu querido amigo Ciro Aguiar No dia Na semana do dia 25 de maio Nós vamos estar em Bosco Cantando pra colônia brasileira e portuguesa Dia 3 de junho Vamos estar no Clube do Bosque Lá em Americana Dia 23 também de junho Vamos estar em Florianópolis Dia 24 na FESC Lá em Canas Vieiras E no dia 25 Lá em Sambaqui Vamos estar também No dia 9 em Barra Velha No dia 10 em Joiville Dia 11 no Hotel Temas do Gravatal Lá em Santa Catarina No dia 12 em Guaratuba Com o Padre Roque E no dia 12 de agosto Em Mandaguaçu Lá no Zap Dia 27 Nós vamos estar participando De um retiro espiritual Que vai sair de Belém Até a Ilha de Marajó Lá com o Padre Paulo Falcão E no dia 28 Olha aí gente Dia 28 Nós vamos sair Numa excursão Que vai pra Portugal França E Itália Vamos percorrer Todos os santuários marianos Com o Padre João Batista Lá de Itaporanga Sejam todos muito bem vindos E aí pessoal Esse é o novo espetáculo Do Silvio Brito Um show abrangente De um artista completo Para um público De todas as idades O cantor e compositor Já esteve em oito países Com esta apresentação E sempre com muito sucesso O que tem? O que tem? É uma viagem no tempo E pelo mundo Através da música De Silvio Brito Que leva emoção E deixa sempre Uma mensagem De esperança E alegria Quem sabe? Leve para a sua cidade Ah, e não se esqueça Acesse o Redividashop.com.br Para poder adquirir Os CDs e DVDs De Silvio Brito Olha lá hein Redividashop.com.br Comprei um quilo de farinha Para fazer farofa Para fazer farofa Para fazer farofa Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou